No dia mundial do teatro, artistas se reuniram em frente ao Sandoval Vanderlei para protestar contra o fechamento desses espaços na capital potiguar. A manifestação começou por volta das 4 horas da tarde. Reuniu palhaços, atores, atrizes e populares em frente ao Teatro Sandoval Vanderlei. O nosso município é um município que tem apenas 1% do orçamento para a cultura. Isso é uma vergonha. Nós temos dois teatros, um teatro municipal fechado e um teatro estadual fechado, que é o Alberto Maranhão, e esse que é o Sandoval Vanderlei, que é o Teatro Municipal. O único teatro em funcionamento e que ainda periga de ser fechado é o Teatro Cultura Popular. Então nós precisamos realmente reviver, reativar os espaços e os equipamentos culturais da nossa cidade. E é por isso que nós estamos fazendo esse ato público de atenção a esse prédio. Uma vez que tem dinheiro para a reforma, mas o prefeito Caliza Eduardo vetou. A data de hoje foi escolhida para as manifestações em homenagem ao Dia Mundial do Teatro. Mas os reais motivos para o protesto são a desvalorização da arte e o fechamento dos teatros aqui no município. Hoje é o Dia Mundial do Teatro e nada melhor do que no Dia Mundial do Teatro, que a gente não tem o que comemorar, dar voz aos teatros que estão calados. O Teatro Sandoval Vanderlei está fechado desde 2009, quando foi interditado pelo Corpo de Bombeiros. O fechamento dos teatros acabou deixando os artistas desmotivados com a profissão. Eu me sinto desabrigada. A artista quando não tem o teatro para trabalhar, ele fica sem teto. Então a gente está aqui para dar voz ao teatro e dizer ao prefeito Carlos Eduardo que o teatro municipal não é moeda de troca. Sem o principal palco para suas artes, resta aos manifestantes esperar das autoridades uma solução para o problema. Nós esperamos que a Câmara Municipal discuta novamente essa questão da reforma do Teatro Sandoval Vanderlei e que eles reafirmem o compromisso que teve anteriormente de reativar esse equipamento público aqui no bairro do Alecrim. Música